esta é a flauta doce germânica essa aqui não tem não tem a descrição não mas normalmente essas flautas de uso comum elas vêm com um G pequenininho aqui indicando que ela é germânica e outras vem com um B pequenininho embaixo indicando que é barroca qual a diferença na flauta germânica você vai fazer o Fá simplesmente assim então é mais fácil na germânica você fazer uma escala natural diatônica em dó maior por exemplo que é o tom dessa flauta ou você pode fazer na barroca um pouco mais de trabalho porque você tem que fazer o Fá levantando esse dedo então ficaria assim ó na germânica e na barroca eu acho muito difícil então eu recomendo para quem está iniciando e quer brincar um pouco com a flauta compre a germânica que ela é mais fácil mas você encontra aí nas lojas baratas flautas entre 20 a 40 reais eu comprei uma por 19 reais muito boa afinação essa aqui da aulos eu comprei eu comprei por 9 e 90 mas isso foi no ano 2000 então você encontra flautas excelentes no mercado para estudante que vai te atender muito bem e por muitos anos e que pode servir inclusive para os seus filhos seus netos bisnetos doutora netos dizem que a barroca é mais afinada e tal é na pressão do sopro aqui ó forte fraco então não adianta nada eu pegar uma melodia simples aqui e tocar assim ó sem consciência da pressão do sopro das articulações eu posso brincar com o sopro olha só tu tu e ó interpretando oscilando ó é que nem fazer tu tu perco né brinco de perder o ar ó e sem falar dos ornamentos né treinando a escala dó ré mi fá sol lá si dó uma oitava acima ré mi fá sol sol lá si e dó duas oitavas acima agora esse furinho de baixo aqui ó o furo posterior é representado por este círculo que está acima desta linha e azul e os outros círculos abaixo da linha são as os furos de cima da flauta furo posterior é um furo que fica embaixo ao lado nós temos aí a simbologia do furo círculo semi aberto atrás foto na nota me ó 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 cuidado para não abrir muito sol Lá Quando o furinho está um pouquinho aberto Aparecerá este sinal aí Nós utilizamos o furo aberto Que é um círculo vazado em branco E o furo fechado Fechado, aberto Uma oitava acima anota com uma seta à frente Duas oitavas acima a mesma nota Com duas setinhas para cima Clique aqui para que você possa saber do que se trata Você não precisa saber ler a partitura Desde que você conheça a melodia Se você quiser saber um pouco mais Sobre um curso de musicalização Direcionado também para os pais É isso mesmo Além de atender professores que nunca estudaram o instrumento E que querem utilizar a música Como uma ferramenta poderosíssima nas salas de aula Você pode fazer um curso de musicalização completo Com a professora Débora Munhoz Quer saber um pouco mais? Clique aqui no link abaixo Tudo sobre o curso está na descrição Eu recomendo, é completo Subscreva no canal E clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos E deixo vocês com o depoimento Que é uma prova social Então ela apresenta diferentes faixas etárias Para que o professor tenha um norte Para que ele encaixe essas atividades E adapte essas possibilidades De acordo com a sua turma Isso é muito importante para um planejamento de aula Para que tudo seja coerente E que o professor trabalhe de fato No desenvolvimento musical da criança E outro ponto que é muito interessante nesse curso E que eu fiquei assim encantada Essa questão das atividades se encaixarem perfeitamente à rotina escolar Algumas pessoas conhecem o meu trabalho E sabem o quanto que eu valorizo a música dentro da escola regular Levando em consideração a questão das datas comemorativas Inclusive o curso sugere algumas atividades que são muito pertinentes O planejamento do curso O professor consegue encaixar dentro de uma rotina anual Então é um curso muito interessante Para o professor que pretende trabalhar tanto em escola de música Quanto em escola regular Educação infantil ou ensino fundamental O curso se encaixa perfeitamente às suas expectativas O curso se encaixar dentro de uma rotina escolar